O suspeito estava em um hotel em frente à rodoviária de Campinas, provavelmente pronto para pegar um ônibus e fugir para outro estado. Bora! Perdeu, perdeu! Bora, bora, bora! Deixe, deixe, deixe! Deixe, deixe, deixe! Traço dela, está na noite! Bora! Quanto é o seu nome? João Paulo, o senhor João Paulo. Você está preso pelo homicídio daquela vez. Receba, ok? Amado? Não, senhor. A gente tem essa suspeita, essa linha, porque o hotel, um hotel em frente à rodoviária, possivelmente ele estava aguardando dar uma amenizada, passar um pouco de tempo para poder pegar algum ônibus para outra cidade ou talvez outro estado, né? O Pedro Henrique tinha apenas 18 anos. Completou agora em março. Menino trabalhador. Trabalhava numa loja de tintas aqui na cidade de Bela Vista, onde ele morava. E desde muito cedo trabalhando, era vendedor nessa loja. E há algum tempo, pouco tempo, estava se relacionando com essa moça de 19 anos. Essa moça que, inclusive, tem um filho, uma criança, com o suspeito de ter matado o Pedro Henrique, o João Paulo, de 19 anos. Inclusive, essa moça já tinha uma medida protetiva contra o João Paulo, contra o pai da criança, justamente por questão de violência doméstica. Eles haviam terminado o relacionamento. Parece que o tal João Paulo não aceitava o término, não aceitava que ela se relacionasse com outra pessoa. Mas ela estava se relacionando com o Pedro Henrique, 18 anos. Recém-completados, inclusive. Na segunda-feira, à noite, o Pedro Henrique chamou um amigo dele, porque ele estava a pé, para que o amigo dele o trouxesse aqui. Nós estamos aqui na rua Coronel Francisco da Silva, em Bela Vista de Goiás. Esse amigo, quando chegou lá, ainda perguntou, olha, por que você quer ir lá? Então ele falou, ó, vou resolver o negócio lá da menina lá, que eu estou ficando. E está lá o ex dela. E aí ela disse que está só os dois lá e é só para uma conversa, para a gente colocar uma pedra, um ponto final, em cima desse assunto. E aí o amigo ainda tentou alertar, falou, ó, olha o laço. Acho que é melhor não ir, não. Aí ele falou assim, uai, você não vai me levar, não? Aí a amiga, ele falou assim, uai, tá bom. Se eu não te levar, alguma outra pessoa leva, vou lá. Pelo menos eu estou junto com você. Mas você tem certeza? Aí ele falou, segundo o amigo, tem, vou pagar para vir. E ele pagou. Acabou pagando com a própria vida. Eles vieram de moto. O amigo dele estacionou a moto bem aqui. O Pedro Henrique desceu da moto. O João Paulo, suspeito do assassinato, estava aqui, ó. A moto dele está bem aqui, ó. Essas aqui são marcas que a polícia fez, que a perícia fez no local. A moto do suspeito do homicídio estava aqui, o suspeito do homicídio aqui, a moça com quem o Pedro Henrique se relacionando estava aqui. Eles desceram, iniciaram aqui neste ponto uma conversa. Essa conversa virou uma discussão, essa discussão virou uma briga, vias de fato. A briga começou e durante a briga, o suspeito, João Paulo, de 19 anos, arranca uma faca da cintura. Quando a vítima viu, já era tarde demais. Quando ele avisa que o suspeito está com a faca, as facadas já começam a ser desferidas. O João Paulo desferiu uma facada, provavelmente a fatal, já no pescoço do Pedro Henrique. O Pedro Henrique tenta correr, mas já era tarde. Além da facada no pescoço, foram desferidas cerca de quatro ou cinco facadas nas costas do Pedro Henrique. O Pedro Henrique desesperado, o amigo dele teve tempo somente de descer da moto com o capacete na mão, pediu que o agressor largasse a faca, o agressor ficou segurando. Ele, então, no desespero, fala para o amigo, olha, monta aqui na moto, monta aqui na moto, vamos caçar um hospital. E aí eles saem, como as imagens mostram, saem aqui por essa rua. Logo ali já está a praça principal da cidade, onde fica a prefeitura, inclusive, e seguem tentando chegar lá na unidade do SAMU. Foi o que veio na cabeça deles. Vamos procurar algum lugar de atendimento. Na verdade, do amigo que estava conduzindo a moto. Só que no meio do caminho, ele percebeu que o Pedro Henrique estava começando a cair, querer cair da moto. Isso realmente aconteceu, inclusive. Foi quando eles avistaram a viatura da polícia militar. O amigo para para pedir ajuda, o Pedro Henrique cai da moto, como mostra a imagem. E aí o socorro é acionado. Policiais militares chegam até o local do crime, mas o João Paulo, o suspeito do assassinato, o covarde, ele já tinha montado na motinha dele, levantou ela e ó, deu no pé. Sumiu. Mas menos de 24 horas depois, ainda no mesmo dia, durante o flagrante, ele foi preso, bem longe daqui, pela polícia militar. A gente conseguiu levantar informações dos familiares dele. Desses familiares, a gente conseguiu chegar a informação que ele estava omiseado neste hotel. Ele estava dentro do quarto, não tinha registro o nome dele no hotel. Ou uma terceira pessoa fez o registro para não deixar raço que ele estava lá. Ele não imaginava que a gente ia encontrar ele lá. A família e amigos da vítima estão revoltados. Eles desconfiam que a moça com quem o jovem estava se relacionando ficava fazendo o chamado leva e traz, provocando conflito entre os dois rapazes. Por que a menina não impuniram ela? Porque ela que armou a casinha para ele. E faz poucos dias, faz duas semanas que ele tinha começado a ficar com essa menina, porque ela sempre desejava a morte do ex dela. Só que aí, com certeza, ela ameaçava ela, e o Pedro ficava com ela, e o menino ainda ficava com ela. Tentei contato com a moça, mas não consegui resposta. O caso segue investigado pela polícia civil em Bela Vista. A delegacia de Bela Vista de Goiás dará prosseguimento ao auto de prisão em flagrante efetuado na data de ontem. O autor estava na casa de sua ex-companheira, com a qual ele tem um filho, e alegou que agiu em legítima defesa, acreditando que a vítima estaria portando uma arma de fogo. Convém enaltecer que o autor, ele tinha medidas protetivas deferidas em seu desfavor em virtude do crime de violência doméstica cometido em face de sua ex-companheira. Bom, você está preso pelo homicídio aquela vez. Já sei, ok? Está amado? Não, senhor.